Aviso, esse vídeo contém spoilers. Mas se em 2017 tu não assistiu Sao ainda, puta que pariu, hein? Bem-vindo ao Foro de Art Online. Foro de Art Online é o melhor jogo do mundo. Esse é o melhor jogo do mundo! Vocês estão presos até completarem os 100 andares. Fudeu. Aê, Seu Chamani, só pra avisar. Se morrer aqui, também morrer na vida real. Ei, peidão, vem comigo. Eu preciso de um ajudante. Na verdade, eu acho que eu poderia ser um personagem interessante, que o público iria... Cala essa boca, Klein. Volta quando você for o personagem principal. Dois meses passaram e duas mil pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, então o único objetivo dessa raid é não morram. Meu Deus, eu tô morrendo. Bebe a poção. É isso. Então esse é o meu fim. Bebe a porra da poção. Diga a minha família que eu amo. É só beber a merda da poção, cara! Por que você não bebeu a poção? Que se foda, eu me viro. O meu Deus, eu quero engravidar dele. Caralho, o que é esse? Eu sou o espadachim negro. Não, nem fudendo. Mas como ele ficou tão apelão? Pss, eu não sou apelão. Agora eu só preciso encontrar a minha cremosa. Será que você é a certa? Eu acho que... Você é a certa? Só tenho 12 anos. Você é a certa? Eu sou Toy Note contra legendas que não dizem nada. E tu, Loura do Tchan? Mas eu não gosto de você, idiota. Baca. Perfeito. Oi. Oi. Quer casar? Ok. Quer trepar? Ok. Isso quer dizer que a gente vai ter filhos? Deus, eu espero que não. Querido, olha o que eu achei. Tu tá querendo me fuder, né? Posso ficar? Não. Mas eu quero um. Não. Por favor. Não. Então eu não vou transar com você por um mês. Fechou. Mas você vai levar pra passear e alimentar. Vocês são minha mamãe e meu papai? Sim. Não. Vamos voltar a mostrar o sangue da pelão? Ah, pelo jeito eu tenho espada dupla agora. Cadê a justiça nisso? Cala essa boca, Klein. Volta quando você for o personagem principal. Ninguém me vence nesse jogo. Eu até deixe você falar isso. Mas a verdade é que eu sou o melhor jogador de sal que já existiu. Tá de caô? Cai no x1 então, cuzão. Porra. GG Hartcliff. Haki. Aposto que é Haki. É o quê? Você é o Kayaba Kiriko, né não? Do que que você tá falando? É óbvio. Ninguém pode ganhar de mim nesse jogo. Eu te elogio por descobrir. Agora lute contra mim. Puta merda, é sério. Eu só tava defecando pela boca. Opa, fio! Asuna! Por quê? Porque é a única coisa útil que eu vou fazer no anime. Eu ainda vou morrer, eu sou vadia estúpida! Agora tu morre. Tu tá morto. Modo hack, ligar! O quê? Isso não faz sentido! GG Easy. Parabéns por finalizar o jogo. Então, por que você prendeu geral nessa porra de jogo? Pff, nem sei, leque. Parece verídico. Eu vou te pagar um boquete quando a gente sair daqui. Ok. Acorda, vadia! Você me deve um chupisco! Receio que ela não vá acordar. Quem é tu? Eu sou o novo vilão desse arco que irá casar com essa garota. Beleza, pedo cara feia. Conta com isso e conta com a paz mundial também. Oi, eu sou o incesto. Foi mal o incesto, eu não tô muito interessado agora. E o que eu faço agora? Ficou sabendo? Lançaram um novo RPG. Agora não é hora pra jogar. Eu tenho que achar um jeito de salvar a suna. Puta merda, dá pra voar? Tô dentro pra caralho, mano! E sobre salvar a suna? Salvar quem? Você tem cabelo preto e é muito bom em jogos. Igual o meu irmão. E você tem umas cetonas. Que nem o meu irmão. Já te falei que tô apaixonada pelo meu irmão? Uou, seria uma merda se eu fosse seu irmão. Você é meu irmão? Eu sou seu irmão? Merda! Merda! Não acredito que vai passar nem pelo meu próprio irmão. Sobun, espera! Talvez você tenha uma chance comigo. Eu já superei. Vamos jogar mais videogames? Esse último boss é impossível de ganhar. Ha! Cê sabe com quem você tá falando? Eu sou o Quirito. Eu acho que na segunda tentativa vai dar bom. Dessa vez com o poder da amizade. Na verdade, sou um personagem inútil. Beleza, tô dentro. Agora eu vou te tirar daqui. Como vai fazer isso? Imitando o Berserk. Ah, você de novo. Pera. Como você tá aqui? Sei lá, Alex. Parece verídico. Modo hack! Quê? Como? Kayaba. Kayaba! Batalha final. Lutem! Então é isso. Eu salvei a minha cremosa. Derrotei o vilão. Saí do jogo que me manteve preso dois anos da minha vida. Acho que só tem mais uma coisa pra fazer. Jogar Sword Jet Online de novo! Tchau! 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 Tchau!